Oi pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo de slime! Eu vou testar essa caixinha. Dentro dessa caixa tem todos os ingredientes para essa receita e dá para fazer vários tipos de slime. Dá para fazer de neon, de glitter. Eu adoro glitter. E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês darem seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então eu vou esperar. E é isso, inscreveram? Dá no seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! Eu estou muito ansiosa para saber como é que vai ficar porque é a minha primeira vez fazendo slime. Será que vai ficar assim, ó? Escorrendo ou grudento? Tomara que fique bem maciozinho, senão vai ser bem legal de apertar. Então vamos lá fazer? Primeiro vamos abrir a caixa, né? Quando é que isso vai sair mesmo? Voa tudo! Olha só! Tem essas tampinhas, eu não sei porquê. Tem esse pratinho para a gente fazer o slime dentro e tem essa colherzinha para misturar. Pessoal, o glitter Também tem esse palito, não sei porquê. Tem esse slime X-Vader Mais palito Olha, corante! Gostei desse rosa, é bem fluorescente, né? E tem esses potinhos Ah! Já vou! Peguei! Pessoal, eu acho que esses potinhos é para guardar o slime, né? Será? Acabou tudo aqui Olha! Olha pessoal! Essa bolinha é da Lelê! Agora nós vamos lá fazer slime! Tem mais coisa Essa daqui é a cola transparente E essa aqui é uma cola branca Então... Vamos pegar as instruções, né? Ah! Tem uma coisa que não veio na caixa e que a gente vai precisar Todo mundo tem em casa Um pouquinho de... Água! Então vamos começar Eu posso fazer slime opaco que é com essa cola ou slime transparente com essa cola Eu vou fazer transparente vai ficar bem bonito Agora eu vou pegar o pote de medida E eu vou colocar 15ml da cola aqui dentro Cachorra de cola! O próximo passo é colocar 20ml de água Agora eu vou colocar... Onde que eu posso colocar? Ah! Olha só que legal! Dá pra fazer só com corante só com glitter ou com corante em glitter Eu acho que eu vou fazer... Só com glitter vai ficar bem legal, né? Então eu vou colocar metade do glitter Vou misturar com esse palitinho Pronto! Acho que já tá bom E agora eu vou colocar este slime activator 5ml Agora eu vou misturar Nossa, ajudou tudo no palitinho, ó Eu acho que já tá ficando bom Acho que eu já posso mexer com a minha mão Que demais! Pessoal, é muito legal! E deu certo! Olha só que lindo! Eu amei! Ficou muito bonito! Eu gosto de fazer assim, ó Dá pra ver todo o glitter Pessoal, agora eu vou fazer maior O dobro da receita Vamos lá? Eu vou usar a cola transparente de novo E eu vou colocar 30ml Ou seja O potinho todo E agora eu vou colocar 40ml de água Mas como não cabe no pote Que o pote vai só até 30 Eu vou ter que colocar 20ml de água max proyecte Eu vou ter que colocar 20ml de água Sun yellow 20ml de água E mais 20ml de água 20ml de água E mais 20ml Esse slime eu vou fazer de um jeito diferente Eu não vou colocar só glitter Eu vou colocar uma cor Tem azul, rosa e verde Acho que o rosa O rosa é bem bonito, né? E pra colocar a cor Eu vou usar essa colherzinha Agora eu vou colocar um glitter Agora É só colocar o ativador de slime Legal Pessoal, nosso slime já tá pronto Esse slime ficou meio grudento Mas ficou bom Ficou bem bonito, ó Como o rosa misturou com o azul Ficou meio roxo, né? Mas eu gostei Pessoal, eu tenho uma ideia Olha só É legal fazer isso Pessoal, esse daqui ficou bem bonito Mas eu tô curiosa pra saber Como é que vai ficar um opaco Vamos ver? Então, pessoal Vamos lá Vem dois Eu precisava que vinha um Porque tava assim, ó Vamos usar esse daqui Então agora Eu vou colocar 15ml de cola branca Vou colocar no pratinho Pronto Agora 30ml de água E a cor que eu vou usar Vai ser verde Agora Eu vou colocar 5ml de ativador de slime Acho que já dá pra misturar com a mão Eita Vamos tentar mais uma vez Quebrou Mas tudo bem Ficou bem legal Eu adorei essa cor Ficou muito bonito, ó Destrui Prontinho Vamos colocar aqui no pote Tem mais um pote Vamos fazer mais um? Só que esse vai ser surpresa Ficou muito tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Então pessoal, foi muito legal E olha só como é que ficou Eu tenho que refazer da mesma cor do patinho Só que essa daqui é mais clara Mas eu adorei, ficou bem bonita essa cor Ficou bem legal de brincar Tem este Ele sempre quebra Tem este Bem fashion Cheio de glitter E tem este Muito comprido, né? Bom pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau 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 Obrigado.